O novo ciclo começou. Um ano cheio de oportunidades para valorizar cada vez mais o que realmente importa entre nós. A união. Na vida, nada se conquista sozinho. O ser humano, em sua essência, nasceu para beneficiar o coletivo. O cultivo da empatia deve ser diário. Juntos, alimentamos nossa comunidade com leite, carne, milho, soja e tradição. Precisamos reforçar o valor do campo. E é com sua parceria que vamos colher bons resultados. Seguimos firmes ao lado de quem produz. Com você, ao nosso lado. Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. Com você, ao nosso lado. Com você, ao nosso lado. Sim. ham.